A prioridade numérica no lado direito do ataque Cruzamento fechado, cruzamento, Marcão tocou de cabeça, jogou pro alto o Maílson Se atrapalhou o Maílson, Maidana! Salvou o Maidana! Num erro do Maílson O Wellinson pede, Marcão prefere fazer o lançamento pro Patrick Jean Carlos, dois, três passos da bola, pé esquerdo Veio por baixo, acabou acertando a barreira do esporte Agora o cruzamento é pelo alto, Camutanga foi pro chão Reclamou, foi pressionado, cercado ali pelos jogadores do esporte Fez ali um aviso, chamou a atenção dos jogadores Batida fechada de soco! Todo mundo com bandeira, torcendo, alguns espiando o jogo Olha o Náutico chegando, Hereda tocou Vinícius trouxe pro pé esquerdo, bateu rasteiro Defesa de Maílson Zé Wellinson Lançamento pro Neilton Tentou dominar ali no ombro Sobrou pro Sander! Que pancada! Defesa de Alex Alves! Na área técnica, como parte da preparação física Vem cruzamento, Adrielson tentou tirar Virada pra fora! Investe aqui pelo lado direito o Náutico Hereda, chegando mais uma vez a linha de fundo Tentando caprichar no cruzamento No travessão, chute do Chiesa Giancarlos Maidana! Maidana salva de novo! Cora falsifica um exame de DNA Pra dizer que a sobrinha é filha legítima de José Alfredo Olha o Náutico chegando, Chiesa! GOOOOOOOL! É do Náutico! Chiesa, o artilheiro do campeonato pernambucano! Giancarlos na bola, batida direto no travessão! O Náutico tá na frente Vai se aproximando do título do campeonato pernambucano O time do Náutico O esporte não se entrega O esporte vai em busca do empate Toró! Ajeitou! Mikael! GOOOOOOOL! É, e agora vai com dois centroavantes Pra fazer isso aí, ó Joga a bola na área Fez o Júnior Tavares Levantou lá pra dentro da área Ela volta pro Patrick Outro cruzamento pra área Maidana Ajeitou o Thiago Lopes Alex Defendeu, soltou O Camutanga mandou pra fora Júnior Tavares autorizado a cobrança de escanteio A bola viaja É decisão de título pernambucano Marquinhos pra fora! Tá nos pés do K9 A chance de garantir o título pernambucano de 2021 Chiesa foi pra bola e pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Náutico! O Náutico é campeão pernambucano de 2021